Boa noite, eu vou pegar o pacote a 27 e vou pegar o refrigerante também a 27. Se a senhora ligar, vem com o pé, mas seu neto, meu sobrinho. Se a senhora é minha mãe, ele é meu sobrinho, ele é filho e irmão meu. Venha, mãe, resolva ir com a Ambev, resolva com a ala badalada. Esse negócio que a Ambev está dizendo que o turista não vai ter dinheiro de entrar. Com dois desses desejos, eu não compro, tem que conter lá dentro. É mentira, mãe. Eu vi agora na promotora, ela não assinou isso, não. O turista tem dinheiro sim de entrar, com a sua bebida, numa vasinha de prazo. Não pode entrar abrido. Não mito, não. Não venha dizer que o turista tem que comprar a TV de agente do jeito que a gente vai vender. Que isso não existe, não. Mãinha, filha, enfim, eu escuto que é uma eleição. A senhora não bateu no seu pé, não. É no seu neto, do nosso sobrinho. Viu? E de Nabor? Realmente, Nabor, não votei em Nabor. Não tenho nada contra Nabor, porque Nabor não foi isso, não. Os quatro anos de mandato de Nabor, Nabor não foi isso com a gente, não. Agora, dois anos, a madera tá ruim. A madera tá ruim. Que nem a senhora. Tá vendo isso, dez anos passados. Não vai ficar com o mal, mãe. Você goza o seu filho. E muito obrigado, mãe. Valeu.